Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você sabe que é gostosa, aonde chega a pavora Se faz de dona do pedaço, e a galera te adora Dá mole pra rapaziada, depois tira o corpo fora Neguinho fica na saudade, morrendo de vontade Pra sou eu quem leva embora Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo a sonhada, mas eu gosto assim Me provoca e faz ciúmes, mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo a sonhada, mas eu gosto assim Me provoca e faz ciúmes, mas eu gosto assim Você é a cara metade que nasceu pra mim Você sabe que é gostosa, aonde chega a pavora Se faz de dona do pedaço, e a galera te adora Dá mole pra rapaziada, depois tira o corpo fora Neguinho fica na saudade, morrendo de vontade Pra sou eu quem leva embora Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo a sonhada, mas eu gosto assim Me provoca e faz ciúmes, mas eu gosto assim Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo a sonhada, mas eu gosto assim Me provoca e faz ciúmes, mas eu gosto assim Você é a cara metade que nasceu pra mim Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo a sonhada, mas eu gosto assim Me provoca e faz ciúmes, mas eu gosto assim Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo a sonhada, mas eu gosto assim Me provoca e faz ciúmes, mas eu gosto assim Você é a cara a metade que nasceu pra mim Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo assanhada, mas eu gosto assim Me provoca, faz ciúmes, mas eu gosto assim Você tem cara de safada, mas eu gosto assim Você é mesmo assanhada, mas eu gosto assim Me provoca, faz ciúmes, mas eu gosto assim Você é aquela metade que nasceu pra mim Satana